Netflix, LoveLine. Sabe aquele dia que você tá sozinho, morrendo de vontade de assistir Netflix, e o seu mozão não tá por perto? Shhh, eu sei. Vocês combinaram de assistir juntos. Agora existe um jeito de você aliviar toda a sua curiosidade sem trair. Netflix, LoveLine. Você liga pra gente, escolhe a série e o episódio que você tá logo pra ver. Eu vou sussurrar no seu ouvido as suas séries favoritas. Ligue agora e escolha se você quer falar comigo ou comigo. Netflix, LoveLine. Um serviço a serviço do amor. 100% confidencial.